As sessões de ecoterapia acontecem na fazenda Aldeia Velha. Este é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. O objetivo é buscar o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. O trabalho por aqui está apenas no começo e os profissionais da PAI respeitam o tempo de adaptação dos alunos com essa nova atividade. E ninguém fica com medo. Os animais são acariciados e recebem amor. O projeto visa atender mais de 20 alunos e a busca por voluntários para dar continuidade. Já vem sendo um sonho nosso, um projeto de alguns meses e agora essa semana nós conseguimos colocar em prática. Esse está sendo o primeiro contato das crianças com o animal. Eles têm crianças que nunca tinham visto um cavalo, né? E o início vai ser mais demorado, essa primeira etapa, porque eles têm que acostumar com o animal. Nesses primeiros dias nós só vamos colocar eles para fazer o carinho, não vai ter montaria ainda. Eles vão alimentar o animal. Nós começamos com o que a gente tem, né? Mas a gente precisa sim de ajuda, preciso de voluntários para vir ajudar quando começar a montaria, porque eu preciso de pessoas andando do lado do cavalo, porque é uma segurança para as crianças. Quando os alunos iniciarem o processo de montaria, os benefícios para eles serão inúmeros. A ecoterapia facilita e exige a participação do cavaleiro como um todo, contribuindo assim para o aprimoramento da força muscular, do relaxamento, da conscientização do próprio corpo e o desenvolvimento aperfeiçoado do equilíbrio e da coordenação. A fisioterapeuta Ana Paula está empolgada com os trabalhos. Para eles é muito importante, né? Até para a socialização deles com o animal. Também na escola, né? Porque o cavalo, ele acalma a criança. Com a montaria, ajuda... O passo do cavalo, ele é semelhante ao andar humano. Então, a criança em cima do cavalo, ela recebe estímulos. Esses estímulos são como se ela estivesse andando. Então, vai melhorar equilíbrio, coordenação motora, normalizar o tônus, melhora a autoestima, autoconfiança da criança, diminui a agressividade, que é muito importante, né? Para eles.